Tô mais fego nesse jogo, agora tá aparecendo um shunt, não dá pra aparecer. Caramba, os cara... Tava nada, mano. Tava... Tava nada. Tava... Tava nada. Nem aquecei, mano. Primeiro partido do dia. Tava morrendo, então. Primeiro partido do dia, mano. Nem sei o que eu tô fazendo na terra. É que a gente tá batendo no vídeo, mano. Tô louco. Como é que vai o cara balançando pau pra todo lado? Ué, deixa eu desestressar aqui, velho. Que é o pau pega ele, né? Não, é assim. Pela C, contra ele, dá... A B, na B2. Eita, o cara tá bravo. De corteiro das costelas lá. Ah, o... Vai, então. Ah, eu também. Tá segurando bem. Não, não, não. É isso aí. Ah, tá ruim. Ah, isso aí. Ah, isso aí. Ah, isso aí. Meu Deus, tomei Stank, velho. Ah, nossa, da merda. O malucu tá muito bravo, velho. Cê é louco. Manito, vai com calma, manito. Cê é louco. Caraca, o cara vai esturar o teclado, mano. Na moral. Ah, só não chupapisca. Totalmente. 100 a 100. Estamos de acordo com 100 a 100. Que bem. Não, não, não. Tux. Não, não... Mas me deram na boca. Ah, sentate. Não, mas me pega, mas me pega... Onde me pega? Onde, onde me pega, amor? Tá, deixa eu ver se funciona o negócio aqui. Oxi. Oxi. Agora, agora... Oh, sim. Isso é humor de alta qualidade, véi Isso é louco Alguém me ajuda, por favor Minha mente tá destruída já Eu ainda não consegui desvendar O que acontece nesse joguinho Que o povo é tão tiltado, tá ligado? Mas é, tá eu de boinha aqui, jogando tranquilo Aí do nada os caras começam a ficar Muito louco, assim Começa a chamar de hack, começa a ficar É, é a vida Passa, velho Não tem coisa mais satisfatória do que você acertar Um cara que já tá atirando e tu e matar ele Ainda mais agora que a sniper foi nerfada E você, tipo, toma frente E tua mira fica toda louca, assim, quando você toma tiro Quando saiu esse taco, me deu nenhum tipo de interesse Em fazer um vídeo com ele, só que uma das minhas classes principais É de sniper com a katana Aí eu acabei liberando ele Sozinho, tá ligado? Só de jogar E, mano, eu acho que é o melhor milho do jogo Segura o meu, tá Por último, eu tenho feito muito vídeo Tipo, totalmente diferente, assim Do padrão de vídeos do canal E, mano, essa é uma parada que é bem difícil Assim, de eu conseguir mudar o conteúdo Não é mudar o conteúdo, né? Mas variar o conteúdo sem perder a essência, sabe? É uma parada que eu tô conseguindo fazer E vocês têm gostado bastante Então, né? Felizinho E o próximo vídeo também vai ser bem diferente Eu editei ele já faz uns dias Só que eu resolvi fazer, tipo, mudar um pouco a ordem, sabe? Pra mim não ficar só vídeo diferente também Mas é que eu não sei o próximo vídeo se vocês vão entender Ficou muito da hora, mas não gostei muito Salve, meu irmão! Sempre que eu vejo um taco de baseball Eu já me lembro do Metal Bat do One Punch Man Mano, One Punch Man é um dos únicos anéis Eu acho que só Que que é isso, cara? Como assim, mano? Um dos únicos animes, junto com Evangelion Que eu tenho mangá físico aqui em casa Porque eu gosto muito de One Punch Man aí Na moral, eu acho muito da hora E é um anime que é, tipo, bem fácil, assim De recomendar pra... Mano, que... Nossa, eu apertei o botão errado aí Trocou de armor sozinho Beleza Mano, qualquer coisa estranha Só ignora a cena, tá ligado? Porque jogar COD deixa qualquer cara insano Então, é Às vezes eu meio que... É Ah, meu Deus Não começa com as doideiras namoradas Volta, Yudi Volta, Yudi Cadê tu? Dá um... Dá um Playstation Eu quero um Playstation, Yudi Meu PC não roda o Warzone direito Oh, beleza Olha o cara de Ghost, velho Cê é louco Ih, saboado Será que é esse parkour aqui, então? De novo, de novo Como assim, velho? Eu também não sei o que eu pensei que ia acontecer ali Vai grudar no cara Eu também tava pensando em fazer alguns vídeos um pouco mais curtos, assim Tipo, no estilo desse que eu fiz do assistente da Samsung Só que de alguns animes, tá ligado? Tipo, de videozinho de 3 minutos, assim E eu já tô com o em mente Mas eu vou ver, eu vou ver como que fica Aí quanto mais eu conseguir variar os vídeos do canal Mais frequência eu vou ter Aí... Uma coisa que eu queria muito fazer era postar todo dia Só que eu faço tudo sozinho Então não tem como Cês tão vendo o meu estado mental como já tá deplorável, né? Então quanto mais eu vario Mais eu vou ter opções, assim, de vídeo E conseguir fazer eles Caramba, esses caras aqui Fala galera Fala galera Fala galera é a mais, né, mano? Nossa Só não é pior do que quem fala cringe É, é Desapega dessas coisas aí, meu irmão Eita, esse... Eita, velho Do nada, mano Como assim? Da onde que esse cara saiu? Não faz sentido nenhum Brota logo um... Nossa Ai, velho Que bom Desapega Ai, velho Pena Ah Vou A Pena Ver A Rela A Pena A A A A A A Ah, eu esqueço do tomahawk Armas A besta com a faquinha Essa porra não dá certo com essa faquinha O cara tá tirando de um corpo, velho Provocou o caos Tão ficando atirotados com um taco Fazendo o que? Nossa 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 Tá louco, tá muito louco É louco, o cara meteu no pau mesmo Segurar Ó A cena aí, gente, é louco Ah, covarde Eita Vou ser banido Paulo Isso é isso Mais 18 Esse negocinho Esse cara tá com sangue frio ou eu tô sem lanterna? Não, eu tô com lanterna Ó, vai, Paulo, também Ops, mano O cara tava deitado no meio da B, Paulo Tu jogou o tomahawk? Uhum Nossa Nossa, velho A partir vai ser só o shot que tenta pegar trick Segura aqui Então, ó Hit Hit, velho No trick, mano Que isso, mano Eita Tá aqui o machadinho errado Ele bateu na parede Matou, cara O cara atirando no corpo, velho Meu Deus O cara tá bravo, hein Paulo provocando a discord Jamais, mano Mó paz Né?